Métodos contraceptivos e hormônios da gravidez caiu na primeira fase da Unesp de 2022. Eu sou o professor Marquinho de Biologia e você está no canal Biolopes. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal e hoje nós falaremos sobre essa questão. Considere o trecho de uma reportagem sobre a disponibilidade de métodos contraceptivos para a população. Estudo. Diversidade de métodos contraceptivos em postos ainda é baixa. A oferta de métodos contraceptivos e testes rápidos de gravidez aumentou em 7 vezes de 2012 a 2018 nas Unidades Básicas de Saúde, BS, os postinhos, que aderiram ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade de Atenção Básica. A diversidade de métodos disponíveis, no entanto, ainda é baixa e está concentrada em preservativos femininos, com pouca oferta de dispositivos intrauterinos, o DIU. No Brasil, o único DIU disponível gratuitamente é o DIU de cobre. Esta baixa disponibilidade nas UBS impacta negativamente na diversidade de opções de escolha da mulher. Os métodos reversíveis de longa duração, como o DIU, tendem a ser o método de escolha na maioria das mulheres quando as barreiras de acesso, custo e conhecimento são rompidas, ressalta a médica Ana Ruivo, coautora do estudo. Então, vamos lá. Vamos ver como funciona um DIU. Nessa imagem, nós temos um útero normal. Como vocês estão vendo aqui, o endométrio, que é a parte interna, não tem nada, a não ser os vasos sanguíneos que vão receber o embrião quando essa mulher engravidar. O útero com o DIU mostra um aparato no interior do endométrio com três extremidades. Vamos analisar cada uma delas. Essas extremidades superiores aqui, ó, inflamam essa regiãozinha, o que impede a passagem do espermatozoide para a tuboterina. Inflama aqui, ó. Tá bem? A outra extremidade tem uma cordinha, vocês vão perceber aqui, ó. Essa cordinha fica aqui no canal vaginal, onde o médico usa para retirar o dispositivo depois de um ano, dois anos, alguns meses, sei lá, dependendo de cada tipo de DIU. O DIU, como dito ali no enunciado, sendo de cobre, libera substâncias, né? O próprio cobre é um espermicida, então mata os espermatozoides aqui. Sem contar que existe DIU hormonal, que libera hormônios para impedir ovulação. No caso aqui do Brasil, como nós vimos, apenas o de cobre está disponível. Outra coisa interessante da gente discutir é que essa região do endométrio uterino, ó, vou destacar nesse útero normal aqui, ó. Essa região aqui, essa região aqui e essa região, são as regiões onde o embrião se fixa, num processo chamado nidação. Se o DIU estiver no útero e o embrião se formar, aconteceu algum erro, o espermatozoide passou, fecundou, aconteceu a gravidez e o embrião tentou encontrar um endométrio para se fixar. Se tiver um DIU nesse endométrio, muito provavelmente esse embrião vai ser descartado, porque o DIU desestabiliza todo o endométrio uterino, não permitindo a fixação do embrião. Então, vendo por esse ponto de vista, o DIU pode sim ser considerado um método abortivo. Agora, o que eu trouxe para vocês aqui, foi nada mais do que alguns métodos contraceptivos, de longo prazo e que são reversíveis. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, para a aula não ficar muito longa, tá? Ó, esse primeiro, está sendo representado pela seringa, na verdade são os hormônios injetáveis. Eles ficam no corpo da mulher, são geralmente estrógeno e impedem a ovulação. Impedindo a ovulação não tem como existir fecundação, né? As pílulas, também métodos hormonais que impedem a ovulação, são tomadas todos os dias. Diferente da injeção, que é tomada a cada 3 meses, a cada 6 meses, dependendo da taxa de hormônios, ok? A pílula precisa ser tomada todos os dias. Aqui embaixo nós temos o anel. Esse anel, ele é implantado no fundo do canal vaginal, ou seja, ali no colo do útero, e ele libera hormônios também para impedir a ovulação. O número 4, aqui em cima, nós temos os implantes subcutâneos. São hastes que possuem hormônios, e esses hormônios ficam agindo diretamente na corrente sanguínea, atingindo o ovário, impedindo a ovulação. Aqui embaixo temos o adesivo, que é colocado na pele da mulher, e fica liberando hormônios que entram na pele, caem na corrente sanguínea, e impelem também a ovulação. O 6 é o diafragma. O diafragma é como se fosse um capuz. Ele funciona da seguinte forma, o colo do útero está ali, e o diafragma tampa ele, impedindo a passagem do espermatozoide. É um método de barreira, e não um método hormonal, como a gente estava vendo até agora. E por último, o DIU, que é o assunto dessa questão. Sétimo aqui. Percebam que todos esses métodos são reversíveis. Dá para parar de usá-los. Não foi citado aqui, por exemplo, a laqueadura, que é um método que na maioria das vezes é irreversível. Eu trouxe aqui para vocês mais uma imagem. Essa imagem de um útero com a sua tuba uterina e o ovário. Então vamos analisar a fecundação ali para a gente relembrar de alguns conceitos. Nós temos aqui, o ovário liberou o ovócito no processo chamado ovulação. Esse ovócito foi fecundado nessa regiãozinha aqui, que aconteceu a fecundação. Dá para ver bem a fecundação. Onde um espermatozoide consegue fecundar esse ovócito, formando o ovo zigoto, que vai sofrer todas as clivagens, as divisões celulares, né? Até acontecer aqui embaixo a nidação. O processo de nidação nada mais é do que a fixação do embrião no endométrio uterino. Nidação. Ele se fixou, aí vai começar a formar a placenta, o trofoblasto, a origem e a placenta. O que tem de interessante nesse contexto? Quando o trofoblasto se fixa aqui, acontece a produção de um dos três hormônios que são mais comentados nas questões de hormônios da gravidez. Por que eu estou falando de hormônios? Vamos dar uma olhada no comando da questão. Olha só. O comando da questão diz assim. O hormônio detectado na urina, que indica o resultado positivo para a gravidez. Está vendo? O modo de ação do DIU e uma opção de método contraceptivo feminino reversível de longa duração são respectivamente. Então, nós precisamos falar de hormônios. Quando acontece a nidação, a formação de células aqui, que são os trofoblastos, geram um hormônio que nós chamamos de HCG. São três os hormônios da gravidez que vocês precisam estudar. O HCG, o FSH, que é esse aqui, folículo estimulante, e o LH, que é o luteinizante. O HCG é a gonadotrofina coriônica, um conjunto de células que vai dar origem à placenta. Ela já começa a produzir esse hormônio porque a função desse hormônio é manter essa estruturazinha aqui. Que é o que sobra da ovulação. Essa estrutura se chama corpo lúteo. O corpo lúteo é importante para produzir um hormônio chamado progesterona, que vai manter o endométrio uterino por toda a gestação. Então, a partir do sexto dia pós-fecundação, já começa a produção de HCG. Então, já começa a segurar aquele endométrio ali. Durante dez semanas, esse HCG vai ficar circulando o sangue da mulher. Significa que ele está segurando a barra. Esse corpo lúteo aqui está segurando a barra na produção de progesterona e segurando esse endométrio para o embrião não cair. O corpo lúteo vai deixar de realizar essa função quando a placenta estiver formada. Ali pelo terceiro mês, aproximadamente. Aí a placenta começa a produzir progesterona e segurar esse endométrio uterino. E os outros dois hormônios são o FSH e o LH, que têm as seguintes funções. Vamos lá, vamos entender esse esqueminha do lado aqui. Aqui nós temos então o encéfalo. E o que vai chamar a nossa atenção é essa região aqui. A região da hipófise, da glândula mestra, que fica logo abaixo do hipotálamo. Aqui embaixo nós temos um ovário. Então é o sistema nervoso liberando hormônios a partir das suas glândulas para o ovário e o ovário liberando hormônios lá para as glândulas do sistema nervoso. Então vamos começar por aqui. Está vendo o hormônio FSH? É o hormônio folículo estimulante. É o hormônio que vai estimular o amadurecimento do ovócito. Então para que o ovócito amadureça e esteja pronto para ser liberado na ovulação, é necessário que o FSH seja liberado pela hipófise, desça até o ovário e estimule esses folículos. Por isso o nome é hormônio folículo estimulante. Ele é um hormônio hipofisário. Bom, logo depois que acontece esse amadurecimento de folículo, o ovário libera esse hormônio aqui, o estrógeno. Libera quando eu falo, manda o estrógeno do ovário para o sangue e esse estrógeno, ou estrogênio, né, chega até o hipotálamo, a hipófise e gera um feedback negativo. Negativo a produção de hormônio FSH. O que significa isso? Que o estrógeno avisa a hipófise para de liberar FSH. Já amadureceu o folículo lá embaixo, beleza? Na sequência, a hipófise libera o hormônio LH, que é o hormônio luteinizante, responsável pela ovulação, pela saída do ovócito, do ovário, para a tuba uterina. Então, é o LH que faz isso daqui, ó. Nesse momento, forma-se o corpo lúteo. E o ovário libera no sangue a progesterona, que vai ser o nosso quarto hormônio da jogada. Percebam que nós temos dois hormônios hipofisários, FSH e LH, e dois hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona, sem contar o hormônio HCG. Os três mais comuns de aparecer é o HCG, o FSH e o LH. Porém, é legal você deixar notado aí também a função da progesterona, que é manter o endométrio uterino, e do estrógeno, que é manter o útero também, porém, ele age como feedback negativo, inibindo a liberação de FSH, lá na hipófise. Tá bem? Então, vamos lá pro comando da questão, ó. O hormônio detectado na urina, que indica resultado positivo para a gravidez, que é o nosso HCG aqui, ó. O modo de ação do DIU, que nós já vimos, que é perturbar o endométrio uterino, e a opção de método contraceptivo feminino reversível de longa duração, são respectivamente... Lembra que eu mostrei pra vocês sete métodos contraceptivos reversíveis? Então, ele quer um método. Tá ali, ó. Letra A. O FSH, hormônio folículo estimulante. Já começa a errada alternativa, porque não é o FSH que é detectado na urina. O que é detectado na urina é o HCG. É ele que é encontrado na urina. Inclusive, o nome do exame é beta-HCG. A alteração do ambiente uterino é a função do DIU, tá certo? Tornando hostil espermatozoides a anidação. Seria uma resposta. Mas o FSH está inibindo ali. E laqueadura tubária seria um outro erro também. Vamos por partes aqui, ó. Nós temos um erro aqui, o FSH. Não é o hormônio encontrado na urina. E um erro aqui, ó, na laqueadura. O que é a laqueadura? Ela é um método contraceptivo que, a maioria das vezes, é irreversível. Por quê, professor? A laqueadura consiste no corte da tuba uterina, impedindo movimentação de células por aqui. Movimentação de gametas ou de embrião. Então, a laqueadura acontece bem nessa região. Laque. Aqui, ó. Acontecendo a laqueadura, não vai acontecer fecundação na informação de embrião. Letra B. HCG. Gonadotrofina coriônica. Tá correto aí. Inibição da secreção do LH, hormônio luteinizante e amadurecimento do óvulo no folículo ovariano. Percebam, essa não é a função do DIU. Então, aqui nós temos outro erro. Inibição da secreção do hormônio e do amadurecimento do óvulo. O DIU não faz isso. O DIU é um método contraceptivo. Impede a passagem do espermatozoide. Impede, se ele for hormonal, ele pode impedir até a ovulação. Ele pode impedir a nidação, se acaso acontecer fecundação. Então, a letra B está errada por isso. Letra C. HCG. Hormônio correto. Criação de uma barreira física que bloqueia a chegada de espermatozoides ao útero. Olha o erro aqui, ó. Ao útero. É a chegada de espermatozoides na tuba uterina. Porque o DIU fica no útero, né? E a laqueadura seria o segundo erro. Letra D. FSH. Já começa errado aqui, ó. Esse não é o hormônio. Criação de uma barreira física que bloqueia a chegada de espermatozoides ao útero também. É o outro erro. E o método reversível, ele sugere implantação sobre a pele de dispositivo plástico com liberação contínua de hormônios. Essa daqui poderia ser uma resposta. Então, a nossa alternativa correta, que é a letra E, traz pra gente o HCG como sendo o hormônio da gravidez detectado na urina. Traz a alteração do ambiente uterino, tornando-o hostil aos espermatozoides, anidação, como modo de ação do DIU. E traz a implantação sobre a pele de dispositivo plástico com liberação contínua de hormônios, que é o método contraceptível. De longa duração irreversível, chamado de implante subcutâneo. Essa é a nossa resposta correta. Percebam que tem bastante conteúdo. Então, qual é a dica que eu dou pra você estudar esse tipo de questão? A primeira coisa que você deve fazer é um estudo anatômico das partes da genitália feminina interna e externa. Principalmente a interna, nesse caso aqui. Sabe todas as partes? Já tá conhecendo todas as partes? Ok. Depois, os hormônios da gestação. E por último, a função de cada um dos métodos contraceptivos. Os modos de ação de cada um deles. Dá pra fazer uma revisão bacana e ficar pronto pra uma questão que caia em qualquer vestibular que seja. Não, Nesp ou qualquer um. Sobre esses assuntos. Beleza? Espero ter te ajudado. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E dá uma mão aí. Compartilha esse vídeo com algum amigo. Deixa um like bacana aí pro professor também. E a gente se vê na próxima aula. Beijos e abraços. Fui.